A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos conversar assim O trem partiu Vamos embora Lembre-se que as pessoas Podem tirar tudo de você Vem no seu conhecimento A vida pode tirar tudo de você Tem conhecimento Você dá a volta por cima Não tem conhecimento Você está ferrado É por isso que Cada vez mais Eu falo Sorba fala Nós falamos Gente conhecida E o conhecimento hoje Está muito fácil Você pega No conforto do seu lar Na sua cama Pantufa de oncinha Você pode fazer um curso Pela internet Tem uma plataforma Chamada UDEM Que tem N cursos Ele é de graça Tem a plataforma Do SEBRAE De ensino à distância De EAD Cursos, palestras De graça Então conhecimento É o teu grande diferencial Vá lá e busque Transformar como a ação É um velho exemplo Que você já deve ter visto Essa slide Da pipoca Toda lá quietinha Agora um pouco de pressão Um pouco de calor Ela vai Ou seja É de dentro para fora Você tinha uma consideração Bem bacana em relação a isso Eu tinha um comentário Que essa transformação Da pipoca Ela vem De uma necessidade Que o milho da pipoca sentiu De expandir Ela vem Como a gente costuma dizer Que vocês sabem muito bem Da dor Do amor Mas sempre Ela vem de uma forte necessidade Então Se você Não chegar junto Tentando Sempre sair da zona de conforto Mudando sua vida Para melhor Resolvendo alguns assuntos Que você está procrastinando Deixando para trás Ou você faz isso Ou você faz isso Com boa vontade Mudando sua zona de conforto Ou O tempo A vida As coisas Vão fazer isso Sozinho E você Daí não vai ter controle Que nem um grão de milho ali A chapa vai esquentar Se você não tomar uma atitude E daí A mudança Às vezes Não é Uma transformação Tão adequada Quanto você esperava E também foge do teu controle Então a primeira mensagem Que há nisso daqui Nessa Nesse slide É isso É que a transformação É inevitável A gente conhece Muita gente Que está Numa 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 Linha Às vezes Passa Boa parte da vida Por conta de um De um revés qualquer Boa parte da vida É um canal Lateralizado A sua vida Parece que vai dar certo Para não dar Às vezes Ela vai ficar Com o pessoal Um pouquinho Você pensando Agora eu vou Está faltando alguma coisa Vamos sair da zona de conforto Vamos buscar ação Como você gosta de dizer A famosa TPC Né Isso aí Vamos falar Resumindo Uma das maiores estratégias Hoje Existente Para qualquer profissional TPC Tirar O seu Bunda Da cadeira E A ação Porque de repente Você está nesse Momento Confortável Tranquila Ou tranquilo E sereno Né E só está vendo A paisagem Mas aí de repente Você não faz nada Aí a vida vem E ó Dá o checkmate É bem como Zorba colocou Então você tem hoje A opção De fazer o que? De ir para a ação De se diferenciar No mercado Por quê? Porque senão Os teus concorrentes Vão fazer isso Quantas pessoas Vocês conhecem Que querem Que querem o teu lugar Quantas pessoas Que não chegam Para você E dizem assim Ó Pois é Olha só Né As coisas estão difíceis Eu tenho aqui Meu currículo Leva lá Leva lá Né Para o RH Né Para o departamento Né De gestão de pessoas No hospital Mas o que elas querem Na verdade Querem Querem ter um lugar E as empresas E as organizações Hoje cada vez mais Precisam o que? Precisam de pessoas Que isso é a maior Das estratégias Mas precisa de pessoas Aí ó Pessoas TVC Tirando a bunda Da cadeira O que é sintonia Para você? Vamos lá Eu queria ouvir De alguém de vocês aí O que é sintonia Para você? O que é sintonia Para você? Por favor Não todo mundo Ao mesmo tempo O que é sintonia? De repente No seu dia a dia Em casa O que é sintonia? Vamos lá Isso aqui é sintonia? Comunicação Como é que anda Comunicação Em terra Em francês? Como é que é essa Sintonia? Sintonia Eu tenho uma ideia Qual? Eu estava sentado Nos problemas técnicos Resolvendo Eu escutei assim Se vocês estão aqui Quem está cuidando? Quem está cuidando? Não é? Quem está cuidando? Por que? Por que disso? Porque vocês No fundo sabem Foi todo mundo Que falou isso Falou com um tom de brincadeira Logicamente Mas vocês sabem Que existe Pelo menos Algum grau De sintonia Que garante Que vocês Uma parte De vocês Está aqui E a outra parte Está lá Deixando A coisa rolar Deixando a coisa Orquestra Hospital das Nações Sem sintonia Eu queria que agora Vocês fossem procurar Lá no seu Eu interior Alguns exemplos De não sintonia No dia a dia De vocês Porque gente Olha só Presta atenção Zorba Agora é com você Você é tão linda É isso Não é? Vou Você tem que explicar Você quase queria Me bater Agora eu entendi Então É Isso Mas assim É que É não sintonia Sem sintonia Ah Capete Capete Isso aqui É O título De uma canção Mas antes disso Eu preciso falar Da paixão Que envolve as pessoas Pela vida Pela empresa Em que elas trabalham Pelas pessoas Que estão Em volta Delas E Essa falta De sintonia Não é né? Desarranja Às vezes Um caminho Que pode ser Muito bonito Essa Essa sintonia Que tem que haver Ela pode Estragar Um trabalho Bonito Não adianta Vocês na recepção Fazerem um trabalho Bem legal Se ali na frente Logo ali Virando a esquina No corredor Já não tem alguém Tão comprometido Alguém que está Tão feliz Ou alguém Pelo menos está Comprometido Em ser feliz Aqui dentro Porque Essa é uma coisa Que Eu aprendi Com 10 Quase 20 anos De música Na verdade Eu tenho três paixões Eu formei Ensina veterinária Eu sou apaixonado Por música E também Por gestão De empresas E negócios Mas tem uma coisa Que eu aprendi Na música Principalmente É que não importa Se você está triste Se você perdeu Um ente querido Se você tomou Um pé na bunda De uma namorada Isso é muito comum Comigo E Não importa Quando você sobe No palco Isso tem que ficar Para trás Por conta Da sintonia E do compromisso Pode passar O próximo slide Esse já é Já é aquele Já é aquele Você faz Não sintonia Tá bom Já é a música Então espera um pouquinho Deixa eu contar essa história Falando dessa paixão Aquela foto lá do aí Depois Ah depois Isso A importância Do processo Isso de comunicação Não é equipe Não é equipe Não é equipe Mas em dois É mais fácil Não é Alex Mas está resolvendo Estamos resolvendo Na hora Ao vir Os facores Eu tive dez anos Com a Big Time Uma banda Que depois De ficar tocando Em bar Para tirar uma grana Eu cheguei Num momento Que foi o momento Mais importante Da minha vida Até aquele dia Isso aconteceu Mais ou menos Em 2009 Em 2010 Nós lutamos No Teatro Guaíra E eu consegui Cantar para minha filha Essa música A gente vai cantar Um pouquinho Um pedacinho Agora para vocês Mas primeiro Não sintonia O que eu quero mostrar Para eles Orba Né É Essa música ali Tinha essa paixão Sua Canta você Para a gente ter uma noção Eu? É Então tá bom Você é tão bonita e linda Para mim Vocês querem que eu contigo? Já Não precisa de legenda Né Não Mas eu prefiro assim Então Eu prefiro Prefiro Cada pessoa Certa No seu lugar Não é isso? Né Por mais que eu tente E nos últimos anos Até quando Não tinha orquestra Né E não tinha Essa aliança Com o Zona Eu fazia Jogava lá E cantava Tinha que aquecer bem Né Mas se você for buscar Alguns vídeos meus No Youtube Você vai meio Lindo Ou seja Nem como cantor De banheiro Né Mas vamos lá Para mostrar Que a pessoa certa Para contar Para cantar Inclusive com a emoção E a experiência Que ele teve Começa com aí Exemplo de Sintonia Aqui no Hospital Das Nações Vamos lá Busque lá No seu interior Busque lá No seu interior Exemplos Do dia a dia Se chega e diz assim Puta que legal Gostei disso As vezes é um bom dia As vezes é um obrigado As vezes é um por favor As vezes é um posso te ajudar Isso não faz a diferença Mas tudo isso Na verdade é o que? Não é atenção Atenção ao outro Atenção ao seu cliente interno Porque gente Antes de você Atender o cliente Lá fora Você tem que dar Atenção ao seu cliente interno Porque se você Um dia Deu atenção Para ele Num outro momento Que talvez você Esteja down E assim por diante Ele possa te ajudar Porque olha A experiência Essa É a experiência Que o Zorba Estava falando Quando ele foi Com o Guaira Cheio Você ali Cantando Qual a capacidade? Eu Do que Ele já deu 2.200 pessoas Ou seja Para 2.200 pessoas Mas qual era a pessoa Mais importante Nessas 2.200 pessoas? Nesse momento Só tinha Eu e minha filha Só uma experiência Para ele Absolutamente Maravilhosa Maravilhosa To me, you are so beautiful To me, can't you see You're everything I hope for You're everything I need You are so beautiful To me To me Such joy and happiness You bring Such joy and happiness You bring Like a dream The guiding light The charms of the night You ever give to me You are so beautiful To me 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 Mas então, eu sou um profissional que tem meus conhecimentos Ele é um profissional que tem os seus conhecimentos e os seus diferenciais Agora, juntos, fazemos a diferença Juntos, levamos o quê? Conteúdo de uma maneira diferente Quatro passos para entrar na sua sintonia Primeiro eu, desafios, nós, equipe É equipe, vocês trabalham em equipe Ou vocês trabalham em equipe Equipe ou em equipe Quem trabalha em equipe, levanta a mão Ok, quem trabalha em equipe, levanta mesmo Porque a gente sabe, eu equipe até o bicho pegar Isso, isso, isso E resultados Vamos lá, em primeiro lugar então, tudo começa por você Orquestra é um conjunto de instrumentos diferentes tocando junto O Hospital das Nações são profissionais, departamentos, setores diferentes Trabalhando juntos para fazer a diferença Na sua vida, na sua família, do cliente ou do paciente Atenção, fique de olho em você Para chegar na sintonia, o Hospital das Nações São quatro elementos para você trabalhar Que a música me ensina o ritmo, melodia, harmonia, sintonia Ritmo Ritmo É o seu pulsar da sua energia Conhecem a música? Melodia Melodia é o seu pulsar da sua energia com o seu conhecimento Conhece, já dá para saber Harmonia é a sua energia O seu amor, a sua paixão, o seu tesão Com o seu conhecimento Com o amor, a paixão e o conhecimento do seu departamento Com todos os outros departamentos Aqui no caso, os trompetes O que é a sintonia? É o seu amor, a sua paixão O seu tesão Com o seu conhecimento, com a paixão Tesão Com o amor E o conhecimento do seu departamento Com todos os outros departamentos juntos Quem não conhece essa música? Se a gente deixar ela um pouquinho mais Aí já começa toda a parte emocional Trazendo, levando Para o significado do que esse líder foi Mas vocês entenderam os quatro passos Para onde este ilustre cidadão vai? Então, aonde que ele vai? Aqui Todas as crises do passado, do presente e do futuro Veja, ele está motivadão, gente? Não, está assim, né? Oh, não sei Oh, vida Aqui ele está olhando para o trem que foi Ou para o trem que vai? Qual é o rumo dele? Quem pode me ajudar aqui e dizer Qual é o rumo dele? Até sem rumo Tem certeza É sem rumo mesmo Quem acha mais? Alguma coisa diferente isso Aí eu pergunto Qual é o teu rumo aí? Vamos chegar agora Naquele momento, né? Faltando ainda poucos dias 31 de dezembro 23 horas e 59 minutos Pé direito Com ondas, sem ondas Com pocã, romã, lentilhas, né? Você tira do bolso aquele papelzinho E você diz Yes! Entrei no Hospital das Nações esse ano Yes! Consegui fazer isso, aquilo, né? Informação Poxa, eu não consegui fazer meu puxadinho Nem comprar minha moto Você vira o papel e coloca, né? No outro lado O que é isso, gente? Isso é um plano de ação Só que esse lugar Esse papel vai para dois lugares Primeiro lugar Bolso da calça Tanque, máquina, já era Segundo lugar que ele vai Eu tenho certeza, né, Zora? Porque aqui dentro dessa sala Tem alguém Com esse papelzinho Com as sementes de uva Dentro da carteira Geralmente tem Dá risada Porque tem Mas sabe quando é que vai ver De novo? 365 dias depois Adianta Não adianta Porque esse é um plano de ação Para você todo dia Toda semana Todo mês Dar uma olhadinha Olha só Trabalha muito com storytelling E olha que meigo Alice Chega e fala para o coelho Para o gato Você pode me ajudar? O gato sim? Pois não Alice Para onde vai essa estrada? Gato Para onde você quer ir? Alice Eu não sei Estou perdida Gato Para quem não sabe Para onde ir Qualquer caminho serve O Alex é o campeão Do planejamento Tem um curso Vou aprender para ele agora Porque tem um curso De planejamento estratégico Pessoal E ele tem na casa dele Um móvel Um livro Para fazer os livros Para cada ano Que ele planejou É um homem Muito bem sucedido Eu vou contar para vocês Eu era conselheiro Mas eu tinha esse sonho Porque eu sabia Que eu gostava de cantar E um dia A internet ainda não era O que é hoje Essa explosão de conteúdo Mas eu achei Uma moça chamada Aqui na época Chamada Da Leila Navarro E ela me explicou O Smart Que é um planejamento estratégico Que você faz para você Principalmente para você Pode ser feito para a empresa também O Smart Vem das siglas em inglês Specifico Mensurável Atingível Realizável E tangível Vou passar rapidamente por isso O que eu queria? Qual foi o meu sonho? Eu perguntei Naquele inconformismo Que todo mundo tem Fiz um planejamento estratégico? Porque eu queria Naquela época Eu fiz um orçamento Eu precisava de 500 reais Para gravar O meu primeiro CD Eu queria pelo menos documentar Eu não tinha parceira Não tocava em lugar nenhum Eu só queria gravar Era bem mais difícil Hoje você grava rápido E Eu não só desejei Eu não só escrevi no papel Eu guardei no bolso Eu fiz um propósito De economizar Na hora que chegasse 500 reais Eu ia lá Pagar a hora de estúdio E fazer um CD Para mim Aproveitei Que eu estava No planejamento Da Leila Navarro Fiz o planejamento Para um ano Para dois Para cinco Para dez Para vinte E Antes de eu juntar Os 500 reais Eu tinha gravado Mas eu já estava juntando Ou seja Eu já estava me envolvendo Me comprometendo Com a minha meta E Eu nunca deixei Para trás Uma paixão Então Depois de Sete anos Eu estava fazendo Uma torneira no Japão Depois de oito anos A gente ficou Um mês No Japão Depois ficamos Um mês Em Estados Unidos Uma música que eu fiz Com uma professora Que me reprovou Foi para a MTV E eu paguei Boa parte do meu apartamento Com aquela música Daquela professora E me reprovou Eu fiz uma música E Não era uma música Muito agradável Eu mudei Com a letra Ela ficou Paratada E com a Clotilde Nós conseguimos Pagar algumas prestações De apartamento Fomos para a MTV Fizemos um vídeo Pico nos Estados Unidos O que eu quero dizer com isso O planejamento Ele tem que ser Tem que haver compromisso Tem que haver Compromisso da tua parte E outra Eu vi alguém falar Acho que foi você Sobre reclamar Isso é o pior veneno Que pode acontecer A pessoa que reclama Ela está desistindo Então E ela está desistindo E ela está atraindo As pessoas Para esse buraco Então Com muita educação Eu sei que eu faço isso Com boa parte Da minha família Não mantenha Não deixe Essas pessoas Muito perto Ou se você não tem jeito De escapar Não dê corda Procure evitar isso Construa um diálogo Interior positivo Porque é o que vai levar Você Para um sucesso E não importa Onde você está Alex Não importa O que você vai fazer Mais tempo Você reclama De onde você está Mais tempo Vai demorar Para você sair Então transforme Essa dor Que você pode ter Eu tenho certeza Que tem gente Muito feliz aqui Com esse trabalho Bonito Que vocês desenvolvem aqui Mas também tenho certeza Que tem boa parte E uma parte Das pessoas Tem sonhos Mas não é pensando No sonho Ah eu estou aqui Pô vida ao azar E daí também Eu estou aqui Não estou Não estou contente Mas eu quero ser outra coisa Se só vai ser outra coisa Quando você for Bastante coisa Porque isso chama Uma energia positiva Que vai te levar Para frente E aí entra um link Para cada um de vocês Quando não sabemos Para ler Qualquer lugar serve E agora a pergunta Que vale Ouro Para você Daqui 10 anos Você quer estar No mesmo lugar Ganhando a mesma coisa Sim ou não? Não Sim ou não? Sim ou não? Ok Essa resposta Não serve para nada Como assim Alex? Por que? Não, não quero Está indo aí Aí entra aquilo Que o Zorba colocou Tá mas Vai para onde? A grande sacada A grande sacada Depois eu vou passar Esses slides Para a Sueli Ela pode repassar Para vocês Mas a grande sacada Que justamente o Zorba Colocou De pensar para o futuro Que ele conseguiu Que eu consegui Onde você vai querer Estar daqui 10 anos? E colocar isso no papel Eu daqui 10 anos Quero estar como supervisor Gerente Eu quero ter o meu negócio Eu quero ganhar Por mês X mil reais Vezes 12 Ou seja Então o que é isso? Isso é justamente a meta E o objetivo claro Para você ver Daqui 10 anos Pegue e coloque Isso no papel Pegue e coloque Isso escrito Porque aí você Começa a trabalhar Um contrato Com você Mesma Com você mesmo Porque senão Fica naquela de Não Não quero Eu que isso? Nada Não adianta Sem saber que rumos Dar a sua marca Imagem Produto Serviço Esse negócio Você deixa o crescimento Desenvolvimento A mercê do destino Aí tem aquela musiquinha Que a gente vai levando A gente vai levando Essa vida E pra onde? A gente vai levando A gente vai Não leva pra lugar O que é motivação? Motivos que te levam A ação No momento que você tem Claro Isso aqui Você tem motivos Suficientes Pra você ir a ação E aí? Vai querer ficar como tal Ou vai querer mudar? Passo número 2 Desafios Crise Ameaça Oportunidade Eu tenho aí Durante os meus 18 anos Como empreendedor Basicamente Três grandes fracassos Eu vou dizer Do último fracasso 2015 Uma plena crise No Brasil Uma das piores crises Dos últimos anos O meu faturamento Nas aulas No MBA Da Fundação Getúlio Vargas Que eu sou professor Desde 2006 Caíram 27% As minhas palestras Pelo Brasil afora Caíram 40% O faturamento Da minha empresa Caiu algo aí Em torno de uns 44% 45% Gente Isso afetou a onda Diretamente aqui Aí eu falei Pera aí Pera aí Eu sou professor Eu ensino planejamento De vida e carreira Eu ensino as empresas A ter gestão estratégica Eu ensino as empresas A ter planejamento estratégico O que é que eu fui? Fui atrás Da tal da oportunidade Vi lá Ensino a distância Em 2015 Em agosto de 2015 Eu lancei Meu primeiro curso online Em 2015 O mundo online O faturamento Para mim era 1% Em 2018 34% Do meu faturamento Já veio do mundo online É oportunidade Viu uma ameaça Só que veio ficar Na valhosa Eu ia usar uma vida Eu ia usar E foi o que? Através da oportunidade Aqui Quais eram os meus pontos fracos? Eu não manjava Nada Desse negócio De internet Hoje No LinkedIn Eu tenho quase 17 mil seguidores 15% Do meu faturamento De palestras Vem de lá Mas por que? Meu ponto fraco Era a completa ignorância Nisso Hoje Meu ponto forte Eu vendo um curso Ensinando as pessoas Fazer isso Por que? Porque eu fui atrás Porque em vez de ficar Dependendo de outros Eu desenvolvi As minhas estratégias Para o que? Para ter visibilidade Então eu peguei As minhas fraquezas E potencializei Esse é o segundo fracasso Meu Aí Eu e os amigos Resolvemos em 2011 Fazer uma coisa diferente A gente sempre fez muita coisa Mas queria andar de skate Beleza Andar de skate é maneiro Olha só aqui Cadê as EPIs Aqui ó Cadê as EPIs Aqui ó Aí no outro dia Eu comprei pra mim Comprei pro Gabriel Meu filho Quem gravou isso aí Foi o Gabriel Meu filho Três fases Do São Lourenço Fase 1 Fase 2 Fase 3 Eu esqueci de dizer Que quem disse Eu tirava zero Gente Mas aí O que que aconteceu? Lógico A minha soberba Minha arrogância Fez o Aconteceu isso Aí eu comprestei um técnico A primeira coisa que ele falou Pai Vamos Equipamento Olha só as EPIs Aqui ó Ó Ó Ó Aqui ó Otoveleira A nova Jovem Gente eu digo pra vocês Até hoje Até hoje ainda Andam Adoram Não percam né Essa hora Todos os quilos que eu queria Gente mas é um prazer Muito bacana Então Eu não brinco mais O médico Por muito pouco tempo E por muito pouco dia A fratura exposta Então o que que é isso aqui? Eu tinha que almoçar com a minha vida Mas o que? Uma raça Uma fraqueza Que eu transformei em vitória Aleluia tudo Muita diversão Para Aí entra Pegar suas forças Suas fraquezas Oportunidades e ameaças Para potencializar as forças Corrigir as fraquezas Aproveitar as oportunidades E minimizar as suas ameaças E agora? Quais são os seus fantasmas? Comece a pensar aí Para o seu eu interior Quais são os seus medos? Quais são os seus fantasmas? Não precisa falar alto Nem pensar alto Mas quais são eles? Quem que são os fantasmas? Talvez as suas fraquezas Que precisa o que? Show, show, fantasma? Acho que não Faça Tente Arrisque Vá pra frente Eu prometo Eu não vou cantar Posso falar uma? Lógico O que você está falando Tem muito a ver Com o morte Do nosso Do nossa vida Aqui hoje Nós estamos com gente Da recepção Muita gente da recepção Mas também O sorriso é importante Em todos os lugares Seja alguém que já ouviu falar Do Tony Robbins Tony Robbins é um guru De autoajuda Tem gente que detesta autoajuda Na verdade Yes! Yes! É Eu Perdi meu preconceito De autoajuda Em uma das minhas Discussões Com a banda Eu estava Em São Paulo E sentou Do meu lado Um bilionário Sabidamente bilionário E eu E ele veio falar comigo E eu Bem tranquilão Não vou nem dar Pito Fique Que é o cara Mas tudo bem Aí começamos a conversar E ele Ele falou Que estava tirando Um ano sabático Na verdade Ele acha que Iam ser dois anos Que tirando sabático Para ir para os Estados Unidos Tem muita grana Pode não ser bilionário Pode ser apenas milionário Mas enfim Ele era bilionário E ele ia passar Um ou dois anos Sem fazer nada Nos Estados Unidos Aí Não sei chorar Não chora Que é o mesmo Perguntei para ele O que você ia fazer lá? Porque Eu já sei como é Que é passar um ano sabático Só que não era sem dinheiro Mas eu passei Também me diverti bastante Viajei Passei Ele falou Não Eu vou fazer um curso Eu falei Pô cara Desculpa Daí eu abri para ele Eu sei que você É dono da Blá 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 Eu sei que você é bilionário O que que você vai fazer Curso do que lá? Eu falei Não Eu vou fazer um curso Para o Tony Robbins Mas o Tony Robbins Vai ensinar o que Para você Que é bilionário? O Tony Robbins Pode ser bilionário também Mas o que você vai aprender Com ele? Ele falou Não Eu tenho muito para aprender Eu tenho muito para resolver Dentro de mim E eu vou Aí nesse dia Eu comprei Ou seja, nessa semana Comprei o primeiro livro Do Tony Robbins E um dos primeiros livros Ele falava Uma das coisas Que o psicologia Também está cansado de saber Mas a fisiologia Ela Ela influencia você Então, por exemplo Eu não estou feliz Eu não estou legal Eu estou nervoso Eu estou triste Mas se eu sorrir Em algum momento Vai mudar O que eu estou sentindo Eu não sei Fisiológico Então Quando você entrar aqui dentro Pensando na sintonia Pensando no bem-estar Seu Da equipe Mas pensando no bem-estar Também das pessoas Que vêm aqui Doentes Precisando de ajuda Às vezes você vem Está precisando de mais ajuda Do que as pessoas Que você atende Nessa hora Sorria Levante a cabeça Estufe o peito Sorria E faça isso Até Que o seu estado melhore Porque melhora É provável Então Não importa onde você está Você está na recepção Você está Me dando Afora Aqui dentro Você está rodando Você está Na administrativa Sorria Esse é o propósito Um dos propósitos Principal de nossa Aqui hoje E essa é uma explicação Que vale a pena sorrir Em todas as ocasiões Eu queria um sorriso De vocês agora De 0 a 10 2 Vamos lá Vamos encher isso aí Oi? Opa, está melhorando O índice Está 6, 7, 8 Caminhão Na bancada Gente Assim Eu vou cantar Vou cantar Também Então vamos lá Sorra É com você Essas tem coisas velhas Eu não sei Não estou ouvindo vocês Aí, olha Isso Olha lá Isso Eu sei que cresceu Você tem a fé na vida Nossa Olha isso Olha aí Olha aí Olha aí Olha o diferencial de vocês Olha Olha que legal É É Mas isso Vamos lá Vou encher isso Isso Olha só Que legal Você tem dois pés Para cruzar a ponte Nada acabou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A ponte sua voz Tem dentro Que recomece a andar Isso Olha só Que recomece a andar Não Vem que se agar Que recomece a andar Que recomece a andar Suelen Suelen Vem aqui na frente Deixa eu ir Só um sorriso! Só um sorriso! Quera! Quera! Queera! Queera! Qual é a diferença? Olha a diferença! Só um sorriso! Aplausos Vocês são o coração de um estacudinho Pede o cabelo Pede o cabelo Vamos fazer aquele exercício de inteligência? Porque tem mais uma ou duas músicas. Tem mais uma, né? Estão duas. Fazer aquele exercício da nota. Primeiro vamos dar nota. Vamos pegar a nota. Ah, mas não vai nem dar nota. Tá cantando com paixão, pra mim é 10. É? É. Mas você quer resultado. Resultado. Então faltou paixão. Faltou paixão? Faltou. Faltou. Tem mais resultado, é verdade. Na verdade tem gente mais apaixonada e gente menos apaixonada. Isso, né? Sim. Faltou paixão. Faltou paixão. Faltou paixão. Faltou paixão. Olha só. Que pode ser uma oportunidade ou uma ameaça, né? Pode. Gente, deixa eu fazer uma pergunta antes desse. Quem aqui tem algum tipo de relacionamento afetivo? Noivo, noivo, marido, mulher e assim por diante. Levanta a mão aí. Ok. Qualquer tipo, né? Qualquer tipo. Qualquer tipo. Qualquer tipo. Agora, atenção. Muita atenção. Silêncio pleno e absurdo. Faltou. Hoje, quando vocês estiverem frente a frente com o seu bemher. Bemher é a terminologia que eu uso para todo esse tipo de emoção. Você vai chegar assim e dizer assim. Bemher. Hoje eu vi que a atenção e a experiência é fundamental para a gente ser feliz. Aí já vai olhar bem assim. Ela vai... Ele ou ela vai dizer assim. Sim. E? Aí você vai dizer assim. Resultado. 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 Ótimo. Qual é o seu índice de satisfação comigo? Porque, atenção, gente. Se o índice de satisfação estiver baixo, pode haver processo de terceirização ou quarteirização do serviço. Viu? Então, fique ligado. Fala. Como é que é o negócio da regência aí? Se você vai ter essa sensação, eu tenho que falar alguma coisa também. Não precisa levantar a mão. Mas alguém, alguns, vocês relacionamentos afetivos. Está todo mundo aqui. Quase todo mundo tem um relacionamento. Em algum momento, faltou ou está faltando sintonia. Não precisa levantar a mão. Qual seria a solução para isso? Ou, pelo menos, sair da zona de conforto e entrar em outro tipo de zona. Seria a zona do desconforto. Chega em casa e pega o seu noivo, namorado, namorido, marido, dá um beijo na boca dele até que haja sintonia. Tarefa para casa, Jota? Tarefa para casa, hein? Tarefa para casa, hein? Tarefa para casa, hein? Vocês ouviram bem, hein? Tarefa para casa, hein? Tarefa para casa, hein? É, isso aí. No mínimo, louca. Está afirmando em crack. O que estão fazendo aqui? Aqui tem aquela água daquele hospital. É legal. Mas isso não é legal. Porque ele vai achar que você é louco, que você não tô. Alguma coisa tá mudando. Ou ele vai se coçar para descobrir isso e vai tentar entrar em uma sintonia. Se não, como já dizia a Rita Lee, mais louco, é que ele me diz que não é feliz, eu sou feliz, não é? E ouça, nesse negócio de beijo, tente outra vez, porque vou te falar, é mais fácil ficar onde você está, com a pessoa que você está, e transformar, crescer junto com ela, isso é legal. Bom, regência. Falando de sintonia, a gente fez, eu estive no Guaira, no coral, no sinfônico, antes de rock and roll, a gente cantou algumas óperas lá, e a gente fazia um exercício muito gostoso, mas não era entre os músicos oficiais, não, era com as crianças ali que estavam fazendo, mas serve como esse exemplo de orquestra, porque tem um regente, todo mundo tem um chefe, todo mundo tem um líder, que é melhor que o chefe, e era assim, O maestro pedia para nós olharmos para a mão dele, a mão que funciona, o maestro manda, o maestro diz o caminho, mas a mão do maestro é que rege as suas ações, como aqui, temos o chefe, depois outro chefe, depois outro chefe, ou temos um líder, um líder, um líder, e temos o líder. Então, a gente fazia um exercício, antes de começar a cantar, que é o Boca Chiusa. Alguém já ouviu falar disso? Boca Chiusa é o... Aquecimento. Então, nós começávamos aqui na mão, olhando para a mão do regente. É só que ele... Não está a sintonia agora? Melhorou bastante. Isso aí, obrigado. Agora, salve, palma, 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 salve, palma. Salve, sim, com a nossa equipe, nossa orquestra, requisitos para participar da nossa orquestra, hospital das nações, você em boas mãos. Onde quero chegar? Hashtag, juntos somos mais fortes. Conhecimento de experiência, é o cliente interno e externo. Atenção ao cliente interno e externo. Ashtag, faz a diferença. Dedicação, hashtag, prepara o pessoal profissional. Hashtag equipe, hashtag TBC Tirar a sua bunda da cadeira E resultados O seu cliente interno está sozinho? Sim ou não? Não chocho O seu cliente interno Está sozinho? Sim ou não? Não Ok, então hoje, agora nós temos a grande alegria De ter uma pessoa Que também vai nos ajudar muito Tim Maia Só que Tem que cantar A letra que está aqui Está aqui, vamos lá Vamos lá, quero ver isso Vamos lá Se a gente se luta à noite Eu garanto para vocês Vocês de noite vão acordar assim Sozinho Que é mantra, né? É mantra Estratégias de sucesso Seis palavras Diferencie-se Inove e crie Experiência ao cliente Comunicação Resultado Você no meio da manada Olha só Aqui, ó Ser único no mercado Good job Sorriso Aqui, ó Fuja dos padrões Coitada, tão diferente Que desperdício Manada Faces erradas Vocês não Aqui, ó Hospital das Nações de Budi Já vai aqui, ó Criando diferencial Eu gosto do impossível Porque lá Concorrência menor Gente, a zebra Já nasceu Dentro da mais alta tecnologia Que é o código de base Só que aqui O negócio é isso, mano Né? O coit, velho Porque não tem mais É o que é Coit, né? E agora O coração O amor A sua música Posso? Pode ir, por favor A gente começou Semana passada Num hospital Que não é Compreente De vocês Que estavam em outra Nós fizemos um trabalho Com Com Quem conhece? Saímos cantando Pelo hospital Começamos Pelo UTI Começamos No moratório E É um trabalho É um trabalho Que Nós sentimos Muita emoção De fazer E uma questão Que nós cantamos Para as pessoas Que estão Em um momento Frágil Fragilidade Que vocês encontram Aqui Né? É lugar Vamos 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 Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song and it's once for you. I know it's not much. 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 O que é isso? 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 O que é isso?